Fala galera, aqui é o Abut e do vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho maneirão de celular chamado Natural Disasters ou Desastres Não Naturais e pelo jeito eu preciso selecionar um desastre e ir pra cidade e acabar com a cidade inteira então desce aí embaixo, deixa o like no vídeo pra ajudar o canal do Abut se inscreva no canal se você ainda não é inscrito bora lá, bora jogar seguinte, selecione um desastre vou selecionar o furacão tornado, coloquei o tornado, caraca dá pra colocar um tubarão no meio do tornado, mano, como assim? fiz um tornado, tubarão ah, agora eu tenho que destruir a cidade, que massa que massa, velho aí tem outros, tem inimigos isso, caraca, jogo massa, velho o louco joguinho é mais massa do que eu imaginava já estou no level 5 o joguinho é mais maneirão do que eu imaginava, cara venci caraca, vamos no vezes 4 mano, o joguinho é mais maneirão do que eu imaginava voltou, já voltou vai logo nossa, cresci aumentou, cara, tudo no meio da cidade agora vou conseguir destruir as casas já essa também mano, e o gráfico do joguinho é muito bom joguinho massa se você quer jogar, o link vai estar na descrição é um joguinho de celular para celulares Android e iOS vem sim seguinte, laboratório coleção é, vamos desbloquear um aleatório desbloqueei uma tsunami boa demais, cara deixa eu vir aqui e vir em itens é, quero desbloquear um item aleatório desbloqueei um arco-íris eu não sei o que com arco-íris vai ajudar a destruir uma cidade mas beleza então, beleza nós temos uma tsunami e um arco-íris de novo bora lá bora ver o que que isso daqui vai destruir um upgrade mais ataque tá bom foi lá começou rapidão eu tenho que ser rápido olha o tamanho da onda, velho eu tenho que ser rápido porque os meus inimigos crescem rápido também caramba que joguinho maneirão, velho se você quer jogar o link sempre vai estar na descrição boa destruir aqui destruir aqui peraí, melê todo mundo conseguir vencer beleza bora para o laboratório que eu quero fazer novos desastres, hein vamos desbloquear um natural caraca, velho que isso vulcão mano, que massa desbloqueei o vulcão e eu quero desbloquear um novo item, hein bora desbloquear um novo item pimenta, velho pimenta como assim, cara então, beleza vamos usar o vulcão e a pimenta foi lá caraca, cara vulcão apimentado, hein foi lá, começou e eu tô no deserto, hein rapidão rapidão, rapidão rapidão caraca, eu sou super rápido, velho é que eu peguei velocidade, né olha, eu tô muito rápido eu vou esperar um pouquinho pra destruir meus inimigos também o cara tá maior que eu, né, velho deixa eu destruir só esse daqui ó, tem nove segundos ah, o tempo acaba super rápido, né ih, mas eu preciso passei de level destruir esse destruir esse cheguei em level 8 e venci a partida e vamos pegar vezes 4 bora lá ganhei um monte de moeda tenho 1373 caraca, cara e vou desbloquear a tempestade desbloqueei a tempestade agora tem skins não tinha skins caraca óculos e chapéus não desbloqueia é caro pra caramba, velho nossa vamos pegar esse primeiro aqui desbloqueei mano, como assim, velho equipar no o meu tornado tem um boné mas isso aí é inacreditável cara agora não tem mais dinheiro bora voltar mas eu quero colocar aqui a minha tempestade cara eu quero uma tempestade não dá vamos de tornado então vamos de tornado com pimenta tornado com pimenta e cadê o meu meu boné e velocidades meu boné tá aqui? será? tá ali o boné tá aí vai lá, rapidão rapidão, rapidão, rapidão vamos crescendo rapidão mais rápido que os inimigos e pela primeira vez eu fui eliminada mano, eu cheguei à conclusão que o tornado com pimenta não é bom então vamos tentar o tsunami com o subarão combina muito, né, velho agora vai ser perfeito vamos pôr ataque pôr lá e ele tá com o chá com o boné eu tenho ataque tô super forte mas os meus inimigos tão crescendo muito rápido cara o cara tá no level 3 lascou mesmo eu preciso agilizar senão eu vou perder vou destruir esse vou destruir esse boa demais tem 3 segundos o tempo passa muito rápido hein o cara tá maior que eu velho caraca os caras tão muito fortes velho e acabou tudo o tempo fiquei em que lugar fiquei em primeiro lugar boa demais beleza vamos para o laboratório porque agora eu tenho grana pra caramba é eu quero desbloquear a tempestade que eu não tenho ainda desbloqueei a tempestade agora sim velho tempestade e vamos colocar a tempestade com arco-íris então põe tempestade com arco-íris que combina, né se bem que o arco-íris com a tempestade olha isso caraca velho e põe ataque agora eu vou mitar tempestade com arco-íris mano do céu e vou morrer ah não acredito nisso velho vida extra vamos lá voltei vida extra caraca do level 4 agora eu tô gigantesco olha essa tempestade velho tempestade de arco-íris nunca vi isso do e os caras tão level 5 também velho os caras crescem muito rápido level 6 agora eu vim pra destruir eles cadê e eles tão level 6 também velho como assim velho os caras crescem rápido também mas eu venci mano a minha tempestade tá muito ruim cara calma aí vamos colocar tubarão dentro do vulcão shark cannon e ataque mano não tô dando conta lascou pra mim calma agora deu certo agora eu consegui destrua esse daqui rapidão boa demais agora deu bom destrua esse também agora deu bom velho agora ninguém me segura mais agora eu dominei o jogo velho agora dominei tudo level 10 nunca cheguei no level 10 level 12 ninguém segura o shark cannon mano agora eu tenho muita grana vamos pegar o óculos beleza agora eu tenho um super óculos maneirão eu tenho todos os desastres já né eu só não tenho todos desse mas você também é but vamos pegar um desse a serra ah não peguei o esse outro beleza vamos fazer um tornado radioativo foi lá velho vamos ver esse tornado deve ser mudou ali mudou a arena a arena tá maior foi lá caraca super rápido mano radioativo é muito bom caramba deixa eu pegar todas essas árvores aqui nossa mano tô muito bom destrói tudo caraca destrói esse também mano tô muito bom tornado radioativo hein destrói esse destrói esse level 11 level 12 level 13 level 14 level 15 boa demais caraca hein vamos vezes 4 mano e pra finalizar até que eu consegui pegar outro chapéu cara nossa mas é muito caro velho esse chapéu aqui vamos desbloquear ele porque ele é verdão e vai combinar caraca velho olha essa coleção aqui velho vai combinar com o nosso vulcão verdão bora lá jogar com vulcão verdão galera é o seguinte se você assistiu o vídeo até aqui comente a nossa palavra secreta comente aqui embaixo nos comentários vulcão verdão vulcão verdão é a nossa palavra secreta se você comentar eu vou dar um super like e se você quiser deixar alguma pergunta eu vou responder a tua pergunta foi lá rapidão nasci no melhor lugar do jogo do lado das árvores olha isso a minha velocidade de crescimento mano vou chegar que level que level que eu vou chegar eu tô muito forte ah sai fora cara sai fora era meu level 9 falta 13 segundos destrói esse destrói esse o mapa tá muito grande boa demais level 14 level 16 eu cheguei velho novo recorde galera seguinte se você gostou desse joguinho eu escrevi errado se você gostou desse joguinho maneirão chamado unnatural disasters deixa muito like no vídeo cara mas deixa o like ajuda o canal do abute velho é rapidinho é só descer aqui embaixo clicar no gostei no joinha lá e deixar o like e se você quer receber todos os vídeos que eu postar você clica no sininho de notificações e coloca em todos assim você recebe todos os vídeos que o abute postar então muito obrigado por assistirem se você quer jogar esse joguinho o link dele tá na descrição valeu e tchau